A número regimental, é declarada aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Eu suspendo os trabalhos provisoriamente para terminar a organização. Um minutinho. O 133 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase, a primeira da terceira parte da reunião que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Renata Cardoso Ferreira Vaz, coordenadora da Atenção de Saúde da Pessoa com Deficiência do SES, representando Fábio Baquerete Victor, Secretaria do Estado de Saúde. Convido a Vânia Samira Douro Pereira Pinto, coordenadora Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, representando Jarba Soares Júnior, procurador-geral da Justiça, Ministério Público de Minas Gerais. Convida Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público e coordenador estadual da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Defensoria Pública de Minas Gerais, representando Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora Pública-Geral do Estado, defensora pública de Minas Gerais. Convida Cacho Gonçalves Campos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Convida Natália Costa, diretora, presidente do Centro Especializado, Nossa Senhora da Assunção, Censa Betim. Convida Renato Guimarães Lof, câmera técnica do autismo do Conselho Regional de Defisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Convida Renato Guimarães Lof, câmera técnica do autismo do Conselho Regional de Defisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Nicole Oliveira Rocha, estudante. Convida Renato Guimarães Lof, câmera técnica do autismo do Conselho Regional de Defisioterapia A abertura dessa audiência pública será realizada com uma apresentação musical de autistas assistidos pelo Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, cuja diretora Natália Costa é nossa convidada e divide a mesa conosco. Os cantores são os educandos Laine Wilson, Roberto Ávila e Simone Gemos, aqui assistidos pela curadora Ronilda. Vamos ouvir agora os nossos artistas cantando Como é Grande o Nosso Amor, canção de Roberto Carlos. Como é Grande o Nosso Amor, canção de Terapia Ocupacional de Minas Gerais. A menção do A Cidad threshold de Minas Gerais, students de Terapia Ocupacional de Minas Gerais, Não há nada para me falar, mas para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem há nada para me falar, mas para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Não há nada para me explicar como é grande o meu amor por você. Não há nada para me explicar como é grande o meu amor por você. Mas para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Vamos agradecer aos cantores, magnificamente representaram essa música famosa de Roberto Carlos. Eu passo a palavra agora à Natália Costa, diretora do Sensa Betim. Está acompanhando os cantores. Eu queria convidar aqui a Adriana Torres Ferreira, adestradora de cães, para compor a mesa conosco. Obrigada. Com a palavra, então, a Natália Costa. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor Maurício, eu agradeço o convite e cumprimento todos na mesa. Para a gente do Sensa é uma alegria estar aqui com os nossos educandos. É uma instituição que tem 58 anos de existência. E, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco sobre a pessoa com autismo, grau 3, associada à deficiência intelectual. Porque hoje é interessante, com relação ao transtorno do espectro do autismo, a gente tem uma variedade muito grande de indivíduos com o mesmo diagnóstico. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para poder falar desses indivíduos que há tanto tempo ficaram invisíveis diante da sociedade e até dos profissionais de saúde. Eu sou psicóloga, sou professora também. Então, a legislação trouxe uma luz para a gente. Hoje a gente precisa de tornar realidade os serviços para essas pessoas e para essas famílias. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E agradeço de forma especial ao Renato, que é um amigo de longa data, e que a gente tem realmente lutado para poder chegar a todas as pessoas, não só a informação, mas também o direito ao atendimento e ao desenvolvimento. Então, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria um pouco de falar, e eu não sei como é que vai ser o tempo da mesa, de fazer uma apresentação para vocês. Obrigada. Daqui a pouco, Natália, nós retornamos para você a palavra. Cada um vai ter cinco minutos aqui iniciais para abordar o tema. Especialmente que o doutor Renato, que tem muita experiência, não é, doutor Renato? Ele tem nos instruído. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, eu passo a tecer as minhas considerações iniciais. Antes, eu gostaria de nominar aqui a Gálcia Boareto, diretora da APAI lá de Poste Caldas, de tão longe nos prestigiando, a Regina Zanetti, essa grande amiga lá de Puyuna, praticamente que eu considero como a minha terra natal, não é, Regina? Também nos prestigiando, a Terezinha Fátima Xavier, secretária de Educação de Congonhal, a Maria Isabel Cirino Felipe, diretora da Escola Joaquim Inácio Franco, Congonhal, a Natália Vieira Marques, o Bruno Novaes Barbosa, e os dois últimos tradutores de Libras da audiência. Não poderia esquecer de citar aqui o nome do Caio César, lá de Santa Rita de Caldas, que frequenta a APAI de Ipuyuna. Ele me ligou antes e disse para nominá-lo, e falou dos outros colegas. Para não delongar muito, Caio, em seu nome, eu agradeço a todos os seus colegas que estão, com certeza, nos assistindo aí. Um abraço para você. Eu, como médico, há 40 anos, e, portanto, temos sempre muito convívio com as pessoas com deficiência. É o meu ramo, eu sou ortopedista, deficiências psíquicas, neurológicas e, às vezes, físicas. Como ortopedista, você, logicamente, tem que lidar com esses pacientes constantemente. São pacientes que precisam deambular. O fonoaudiólogo ajuda na fala. O fisioterapeuta ajuda nos exercícios, nas ginásticas, na mobilidade. E o ortopedista, muitas vezes, tem que corrigir algumas deformidades, empregando tratamentos cirúrgicos e, às vezes, o uso de órteses e próteses, que são sempre recomendados em alguns deficientes físicos. Então, eu tenho experiência e tenho contato por muitos anos com pessoas com deficiência. Esse talvez tenha sido motivo de eu ter sido escolhido para ser o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Hoje, especialmente, nós estamos falando de autismo. Primeiro, eu queria agradecer aqui a Casa, a Assembleia Legislativa, os seus funcionários, que mantiveram a iluminação em azul do dia 1º até o dia 15, a pedido da nossa comissão, assim como o fizeram no mês passado, que era o mês da síndrome de Down. Mantiveram a luz amarela e azul. E esse mês foi iluminada a Assembleia com a cor azul, que é a cor do autismo, é o abril azul. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social. Infelizmente, há muita falta de informação sobre esta condição e preconceito, e dificulta o que dificulta a inclusão dessas pessoas com autismo. É fundamental que a população compreenda que o autismo não é uma doença, e sim uma condição que deve ser respeitada e acolhida. É preciso que crie ambientes inclusivos e acessíveis das escolas, no trabalho, em toda a sociedade. Esta audiência é importante para que juntos possamos discutir e encontrar soluções para os desafios encontrados pelas pessoas com autismo em todo o Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dizer que existem várias leis tramitando pela Assembleia Legislativa. Eu, quando cheguei aqui, procurei, antes de tomar posse, já elaboraram um projeto voltado para o autismo, a pedido de alguns amigos lá da minha região. E, depois de pronto o projeto, eu fui protocolar na casa. Encontrei 20 projetos em andamento, sendo tramitados. Os projetos eram similares. Então, eu suspendi o meu projeto, eu estou trabalhando para aprovar os projetos que já estão tramitando pela casa. E mais, encontrei projetos de lei já prontos e aprovados. Precisamos, então, o quê? Além de aprovar, melhorar o que nós já temos, fazer cumprir os projetos de lei, as leis que já existem. O que nós temos percebido é que muitas prefeituras, secretarias de educações municipais, elas não cumprem a lei como deveria ser cumprida. Nós procuramos para pessoas com autismo ou outras deficiências que tenham equipe multidisciplinar. teríamos que ter uma psicopedagoga, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um fisioterapeuta e um psiquiatra. O psiquiatra, no meu modo de entender, não precisaria estar assiduamente todos os dias, mas, pelo menos, a cada semana ou a cada 15 dias, que ele fizesse uma avaliação, ouvisse a queixa dos outros profissionais que estão acompanhando mais de perto, para ele poder intervir em alguns casos, até com tratamento medicamentoso. Mas essa equipe multidisciplinar é fundamental. O que nós entendemos, temos percebido em várias cidades, em várias escolas, que quando existe uma criança com autismo, às vezes, como diz a professora, ele atrapalha o andamento da aula, eu tenho que dar atenção só para ele, e ele me atrasa a aula. Então, ele exclui o aluno, passa o aluno em uma sala separada, com uma professora de apoio. A professora de apoio, eu tenho percebido, que muitas vezes não é preparada para atender aquela criança. Ela não é uma psicóloga, não é uma psicopedagoga, é uma professora comum, eles não têm lá uma psicóloga, uma psicopedagoga, com formação específica. Então, escolhe uma professora, ela fica ensinando o beabá para aquela criança, para aquele aluno, separadamente dos outros. Eu acho que isso aí não deixa de ser uma exclusão social, porque a criança está aprendendo o beabá, aprendendo a ler e escrever, mas tinha outros aprendizados que ela precisa passar, ter ciência. É o caso, então, da associação dessa equipe multidisciplinar. Tem criança que tem dificuldade na fala, outro nos movimentos, outro na parte psíquica. Então, precisaria ter essa equipe. Como eu, repetindo, psicopedagoga, fonoaudiologia, fisioterapia e a psicóloga. E o psiquiatra, eventualmente, assistindo. Isso nós precisamos cobrar das nossas escolas. Porque todas as prefeituras têm os PSFs e têm equipe de fisioterapia, de fonoaudiologia, tem psiquiatria, quase todas, 99% das cidades e já têm esses profissionais. Então, basta que eles dêem assistência a essas crianças. E, para encerrar, eu quero dizer que nós juntos poderemos construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva. e eu agradeço a oportunidade, a oportunidade de participar desse debate e reafirmo o meu compromisso, o compromisso do meu mandato em defesa dos direitos de todas as pessoas com deficiência. Agora nós vamos ouvir os convidados palestrantes. Então, vamos passar aqui novamente para a Natália, porque ela quer acompanhar os cantores que ela trouxe. Então, Natália, com você a palavra por cinco minutos. Ok, obrigada. Eu não vou me delongar, mas, na realidade, eu reforço o que o deputado falou, o transtorno do espectro autismo não é uma doença, é uma condição. E hoje eu trouxe um dado bem fresquinho para vocês, que foi lançado agora em março, dia 23 de março. Uma a cada 36 crianças é diagnosticada com autismo nos Estados Unidos. Esse é um dado do CDC, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças. No Brasil, a gente não tem um estudo de prevalência, mas, se a gente utilizar essa mesma equação, a gente está falando de quase seis milhões de autistas no Brasil. Nós estamos falando de seis milhões de brasileiros. Então, essa prevalência tem aumentado, as pessoas discutem se tem tido mais pessoas com autismo ou se a gente tem tido mais acurácia na identificação dos sintomas. E, além disso, os estudos sugerem que dois terços dos indivíduos com TEIA, com transtorno do espectro do autismo, possuem ao menos duas comormidades. É muito difícil você ver uma pessoa apenas com um transtorno do espectro do autismo. Normalmente, ele vem com um transtorno opositor desafiador, uma epilepsia, um transtorno de ansiedade generalizado. A gente encontra TEIA, são puros, praticamente, só na literatura. E o transtorno mais comum associado ao TEIA é a deficiência intelectual, que é o nosso trabalho no SENSA. Eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual grave, severa, associado também ao autismo severo. Então, veja bem, a pessoa que tem um transtorno do espectro do autismo associado a um distúrbio comportamental, é uma deficiência intelectual grave, ela demanda um apoio intensivo. O que é isso? Com maior frequência, maior intensidade e maior longevidade. Nós, do SENSA, há 58 anos, a gente trabalha com pessoas a partir da adolescência. E agora vocês viram meus educandos, eles estão envelhecendo. E aí eu trago uma questão para um país que eu pesquisei. Nós temos hoje, na legislação, e é uma legislação robusta, o Brasil tem hoje, em torno de mais ou menos 40 leis, três normas constitucionais, uma lei complementar e mais ou menos 29 decretos. Além dessa lei fresquinha, a lei brasileira de inclusão. porque a pessoa com transtorno do espectro autismo é considerada pessoa com deficiência. E a minha questão que eu trago para essa mesa é quais as soluções para os adultos com transtorno do espectro autismo e a deficiência intelectual grave, cujos pais estão em processo de envelhecimento ou faleceram? Essa é a questão que eu trago. Eu trouxe mães também, nós estamos aí com as mães. O trabalho do SENSA sempre foi muito questionado, porque essas pessoas, antigamente, o senhor que é médico, deputado, eles eram atendidos em hospitais psiquiátricos. Não tinham espaço. E, às vezes, ainda não tem, porque também não adianta se organizar dispositivos se nós não temos profissionais capacitados. O padrão ouro, hoje, de atendimento ao transtorno do espectro autismo é a terapia cognitiva comportamental e é o ABBA. Então, assim, não é que as outras estratégias não funcionem mais cientificamente do ponto de vista metodológico, é isso que a gente tem como padrão ouro. Então, além de a gente ter os dispositivos, nós temos que ter pessoas também capacitadas, porque existe uma questão muito séria no Brasil, que é o diagnóstico extremamente demorado. Tem que se treinar os pediatras, tem que se treinar os profissionais, tem que ter um pediatra, porque, veja bem, o autismo, ele não tem um marcador biológico, como, por exemplo, a síndrome de Dow, que é a trissomia do 21. O diagnóstico do autismo é desenvolvimental e os sintomas aparecem na primeira infância. Muitas vezes eles são detectados depois. Quando a criança começa a agravar e o pai fala que realmente enfileirava os brinquedos, ele não falava, mas o diagnóstico precoce é muito importante. Os meus educandos que vocês viram aqui, para vir aqui foi um desafio muito grande, porque eles não tiveram investimento quando necessitavam. Eles foram negligenciados pelo Estado, pelos profissionais e não pelos pais. Eu luto muito pelas famílias, porque muitas vezes quando uma mãe escolhe colocar no Senza, ela escuta assim, está abandonando o seu filho? Veja, são pessoas adultas. Se você tem um filho com 19 anos que passa no vestibular e vai morar longe da sua casa, ninguém fala que você abandonou ele. mas se você tem um filho de 30 anos e você procura uma instituição parceira para poder atender, o discurso é de abandono. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, com o advento da luta contra o autismo, também existe uma ideologia muito grande com relação a isso. E muitas vezes as pessoas desconhecem o que realmente é o autismo. Então, essas famílias, elas têm o direito de ser atendidas, de ser orientadas. as pessoas que eu trabalho, elas são, para vocês terem uma ideia, elas são totalmente dependentes de atividades de vida diária. Elas não conseguem tomar água sozinhas, tomar banho sozinhas, elas precisam de medicamento, porque elas têm no mínimo de três a cinco comorbidades. Eu tenho meninos que são epiléticos de difícil controle de epilepsia, que mesmo tomando a medicação regularmente, a gente não consegue. Agora, eles vão envelhecendo, eles têm dificuldade de deglutição, eles estão usando sonda, e normalmente, quando se procura dispositivos públicos, eles não conseguem. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, e a gente tem que ter a humildade de montar serviços dessa forma, porque eu sou um profissional de saúde, estou há 27 anos na área, e sou profissional de educação também, eu aprendi quem é a pessoa com deficiência no meu trabalho. Eu saí da faculdade sem saber, por isso que eu voltei para a faculdade, para poder ensinar os profissionais, e para poder ter profissional para poder trabalhar conosco. Então, essa é a questão que eu coloco, eu trouxe uma apresentação, mas eu não coloquei antes, então, eu também, meu tempo já está terminando, fica aí o convite para vocês conhecerem o Senza, Senza Betinho, nas redes sociais, eu trouxe para todo mundo na mesa esse palhacinho, que foi feito pelos nossos educandos, é um palhacinho feito a muitas mãos, esse trabalho de enfiagem, alguns cegos fazem também, pessoas com deficiência intelectual e cegueira, então vocês precisam de conhecer, precisam de acolher, e fica aqui esse meu apelo, que eu sempre falo isso com o Renato, que essas pessoas não sejam mais invisíveis, porque muitas vezes o preconceito ainda existe com a pessoa com transtorno do espectro autismo grau 3. Muito obrigada pela oportunidade, eu vou pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho uma outra audiência também para poder participar com meus educandos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Natália, pela bela apresentação, viu? Muito obrigado. Vamos passar a palavra à Renata Cardoso Ferreira Vaz. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelo preto, estou usando uma blusa verde com paletó preto. Começar agradecendo a oportunidade de troca, porque é sempre uma troca, a gente traz algumas informações, mas a gente sai com muitas informações. E a sua fala me fez pensar muito, e a do senhor também, em relação aos serviços de saúde, às equipes multi, e a minha apresentação aqui hoje vai ser no sentido de trazer o que já existe, mas totalmente aberta. totalmente aberta para construir juntos. Logicamente, a gente só consegue construir coisas importantes juntos. Eu trabalho lá na CASP, pedindo a coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência, e nós temos a rede de cuidados da pessoa com deficiência como um todo, que abrange as deficiências visual, física, intelectual e auditiva. E dentro da reabilitação intelectual, nós temos os CERDs, que são os Serviços Estaduais de Reabilitação de Deficiência Intelectual, e também o CER, os Centros Especializados em Reabilitação, que geralmente abrange mais de uma reabilitação nesses serviços. O fluxo para acesso a esses serviços, ele se dá através da junta reguladora da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência em Minas. Em todos os municípios do Estado que tenham pontos de atenção da reabilitação, existe uma junta reguladora, então a gente sempre orienta ao usuário do SUS, que for necessário ingressar nessa rede, vai até a Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica de Saúde tem esse contato, essa interação com a junta reguladora, se for um município que tem ponto de atenção, e essa junta reguladora vai possibilitar esse acesso à rede. Esses serviços, eles são compostos de equipe multi, então, dentro da saúde, a gente já tem os serviços com equipe multi, com médicos, com psicólogos, com fisioterapeutas, fonodiólogos, terapeutas ocupacionais, inclusive, a escassez desses profissionais é um dos desafios que a gente tem na saúde, quando a gente pensa em aumentar financiamento, aumentar o número de serviços, aumentar o número de equipes, e isso é um dos desafios que acontecem, infelizmente, e todos esses serviços, eles obedecem a essa equipe mínima, a uma ambiência, uma estrutura, e a uma carga horária mínima também, todos dentro do instrutivo do Ministério da Saúde. Dentro dos nossos serviços de reabilitação intelectual, aliás, dentro da rede de cuidados como um todo, a gente tem alguns pontos em Minas Gerais dos quais a gente se orgulha, porque, em alguns pontos, dentro da rede de cuidados, a pessoa com deficiência, nós somos pioneiros, e um dos pontos que a gente se orgulha é que, dentro do serviço de reabilitação intelectual, desde 2012, existe o PIPA, que é o nosso programa de intervenção precoce. E essas crianças, com alguma possibilidade de atraso no seu desenvolvimento intelectual, elas já são encaminhadas diretamente aos serviços, e ali elas têm acompanhamento durante os seus primeiros 24 meses, e, em identificado, algum atraso no seu desenvolvimento, ela já vai automaticamente para o serviço. Então, essa questão do diagnóstico precoce, da janela de oportunidades, ela é muito importante. E aí, dentro do Estado, a gente tem mais de 160 serviços, entre SERDs e SER, para a reabilitação intelectual, e, por volta de 140 deles, já tem o PIPA, que é o financiamento estadual, que é uma iniciativa de Minas Gerais, e é um programa da qual a gente se orgulha muito. Que bom ouvir isso. Então, a rede, ela está estruturada, toda a rede de saúde, ela trata de atenção primária, secundária e terciária, e ela é coordenada, dentro do Estado, lá pela nossa coordenação, a fim de promover a integralidade. Tem os princípios do SUS, que a gente jamais pode se afastar deles, a universalidade, a integralidade, e aí, dentro disso, a gente tenta, trabalha em prol de articular todos esses pontos de atenção, e todas essas questões importantes, em todas as deficiências, mas da deficiência intelectual, especialmente. Não à toa, são os nossos serviços mais numerosos. E eu estou aqui à disposição, trouxe uma primeira explicação sobre a rede de cuidados, mas estou à disposição para a gente dar andamento nas discussões. Muito obrigado, Renata, pela sua explanação. Gostaria de salientar a todos os interessados em fazer o uso da palavra, que, depois da fala, dos componentes da mesa, seria o momento oportuno que nós vamos dar, recolher as inscrições junto à plateia, para nós promovermos aqui um debate. Quem estiver interessado em fazer alguma explanação, é só se inscrever. Então, passo a palavra agora a Vânia Samira Douro Pereira Pinto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, representando Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 39 anos, negra, com cabelos cacheados até a altura dos ombros. Estou com uma camisa de manga comprida, estampada, com roxo, laranja, glase e marrom. Agradeço muito pelo convite, deputado. É uma honra estar aqui na Assembleia, mais uma vez, e especialmente para falar de um assunto tão importante como as políticas, os direitos voltados às pessoas com deficiência. e a conscientização, como diz o tema hoje da audiência, me parece um ponto fundamental, especialmente em casos de deficiência que não são visíveis aos olhos. Então, a gente precisa, de fato, falar sobre isso, trazer para a população em geral o conhecimento de que essas deficiências existem e precisam ter a nossa convivência. mas penso eu, enquanto promotora de justiça, enquanto pessoa que trabalha no dia a dia com todas essas questões voltadas às pessoas com deficiência, e aqui eu vou até repetir, no dia 17 último, nós estivemos aqui também debatendo sobre TEA com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e eu penso que essa conscientização, ela só vai, de fato, acontecer quando nós formos capazes de proporcionar a efetiva inclusão das pessoas com deficiência. A consciência geral só vem quando as pessoas passam a ver e a presenciar as dificuldades da outra pessoa. A empatia, ela vem dessa forma. Então, quanto mais a gente exclui as pessoas com deficiência da participação social, mais difícil a gente tem essa sensibilização geral. E essa participação efetiva, ela só vai ser possível o dia que, especialmente, o poder público, o Estado, enquanto ente, aqui não estou falando do Estado de Minas Gerais somente, mas o Estado, enquanto um ente político, colocar como prioridade no orçamento as pessoas com deficiência. A inclusão, ela depende de gasto, gasto público. A capacitação que todo mundo falou aqui dos profissionais para atender, para, de fato, conseguir dialogar e interagir com as pessoas com deficiência, ela só vem se tiver gasto. E é gasto, gasto de dinheiro mesmo, gasto financeiro. A preocupação da Natália aqui é uma preocupação que a gente enfrenta todos os dias no Ministério Público, aqui em Minas Gerais, nos 853 municípios de Minas Gerais, que a gente enfrenta no Brasil afora, pelas interações com os demais ministérios públicos, de como fazer com as pessoas com deficiência, que não têm autonomia e estão envelhecendo, estão ficando sem os seus cuidadores. Como fazer? A gente precisa investir nessas políticas públicas, a gente precisa investir na criação de oportunidades de autonomia da pessoa com deficiência, mas também precisa garantir que as pessoas que não sejam autônomas, que elas tenham qualidade de vida. E, mais uma vez, isso depende de dinheiro. Então, a gente precisa ser honesto nesse ponto e pensar que a realidade fática vai mudar o dia que a prioridade no orçamento for a pessoa com deficiência. Muito obrigada ao Ministério Público por estar à disposição e espero fazer realmente uma troca com cada um e cada uma de vocês aqui hoje. Muito obrigado, doutora Vânia. Obrigada. Uma bela explanação. A gente fica contente quando percebe que o Ministério Público está junto conosco nessa batalha em prol da defesa dos deficientes. Isso é muito importante, que aí nos dá força para a gente brigar e lutar pela melhoria, pela inclusão dessas pessoas. Passo a palavra ao doutor Luiz Renato Braga Áreas Pinheiro, defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando Raquel Gomes Souza da Costa Dias, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, doutor Luiz Renato. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento o deputado doutor Maurício, nome de quem cumprimento todos aqui da mesa, todo mundo aí na plateia. Vou fazer minha audiodescrição também, eu sou moreno, tenho cabelos lisos, estou com um terno, com uma blusa branca, um terno escuro, com uma blusa branca, com uma gravata listrada, a gente está no auditório aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dispositivo da mesa. Para a comunidade surda, o meu sinal é o R, me está na franja. Bem, primeiro deputado dizer que hoje a gente trata aqui de uma audiência pública, e como audiência pública a gente tem que ouvir, e a figura da defensoria pública aqui é exatamente, e eu digo isso muito quando tenho a oportunidade de falar, a gente tem que funcionar, e aí defensoria, ministério público, as instituições, do sistema de justiça, instituições públicas, a gente tem que funcionar como se fosse um amplificador das pessoas, fazer com que essas pessoas, elas tenham voz e sejam ouvidas perante toda a sociedade. Por isso, eu fico feliz com a possibilidade de a gente ter na mesa hoje aqui, de dispositivo, as pessoas autistas que possam falar diretamente a respeito das suas auguras, a respeito dos seus desafios do dia a dia. eu tenho filho com autismo, o Rafael, então eu tenho um lugar de fala como pai, como familiar, apesar do Rafael ter 10 anos de idade, eu mesmo assim ainda não me sinto à vontade de falar em nome dele. Então, eu tenho uma postura como defensor da causa, defensor na área técnica da causa, mas eu fico muito feliz quando a gente tem essa possibilidade de proporcionar essa fala direta, porque isso já deveria ser natural dentro da nossa sociedade. Não deveríamos ter que convidar, enfim, para a participação do dispositivo de mesa, indicar, isso deveria já ser encurtido tanto no poder público como nas instituições privadas. e eu digo isso não só por essa casa da Assembleia Legislativa, mas eu falo também em outras instituições, é exemplo da própria defensoria pública. E a gente só vai mudar o panorama das coisas a partir do momento que as pessoas que são destinatárias das políticas públicas, elas ocupem o espaço que são delas, que são naturalmente delas. então eu não vou me alongar aqui hoje, geralmente eu tenho uma fala mais técnica, colocando os desafios, mas hoje eu quero muito ouvir. Hoje eu quero que o meu tempo, que talvez eu seria utilizado aqui para explanar algumas ideias, algum assunto, sejam ocupados porque tem lugar de fala e que a gente possa, nessa audiência pública, dar exemplo para as demais audiências públicas aqui na Assembleia e em outros locais em que as pessoas possam ser representadas, não precisem ser representadas, que elas possam participar diretamente e que a gente, como instituição pública, a gente trabalhe nesse apoio no intuito de elas serem ouvidas e os direitos delas serem respeitados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Renato Braga, uma pessoa extremamente capacitada e aqui ele fala com a técnica e com o coração. Então, isso para nós é muito importante. Agradeço muito a sua fala. Passo a palavra a Cássio Gonçalves Campos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Cássio. Agradeço ao doutor Maurício pelo convite do Conselho de estar aqui hoje nessa plenária. Vou fazer minha autodescrição. sou um homem branco de 40 anos, cabelos curtos, pretos, tenho olhos pretos, uma sobrancelha grossa, uma barba curta. Hoje eu estou vestindo uma camisa social de manga comprida, com um quadriculado bem pequenininho em tons de azul e vermelho escuros. Para a comunidade surda, esse é o meu sinal em libras, é a letra C balançando do lado direito do meu rosto. Sim, está jóia. Obrigado. Esse é um momento muito importante, uma audiência pública. Falo aqui representando o seu presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte. Um dos primeiros conselhos do Brasil, um conselho paritário, onde a sociedade civil e o poder público se encontram para lutar. Infelizmente, essa ainda é a palavra, luta, pelos direitos das pessoas com deficiência. O mês de abril é um mês muito importante de conscientização dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Deixar aqui o convite. Todas as pessoas que quiserem participar das plenárias do Conselho são públicas. O nosso contato é comdeficiência arroba pbh.gov.br Nós temos três comissões temáticas, uma comissão de atos normativos, uma de políticas sociais e uma de políticas urbanas. E é muito importante mesmo a gente falar, reforçar o nosso Estado democrático, reforçar a luta por uma sociedade mais inclusiva, mais plural, mais diversa, mais neurodiversa. A neurodiversidade é um ponto muito importante da gente enfatizar isso, enfatizar as diferenças, todas as diferenças das pessoas. E é importante também falar direitos, está no plural. Às vezes a gente esquece dessa pluralidade, às vezes no nosso dia a dia a gente acaba enfatizando um ou outro direito, mas nós do Conselho estamos nesse sentido enfatizando que é importante que todos os direitos sejam contemplados, não existe um mais importante, um menos importante. Nós, enquanto sociedade, não podemos abrir mão de nenhum direito, nós não admitimos nenhum tipo de retrocesso. muito obrigado, Caio, parabéns pelas suas palavras. Eu passo a palavra agora à Adriana Torres Ferreira, adestradora de cães. Boa tarde, eu cumprimento os colegas e colegas de mesa, o presidente, doutor Maurício, o doutor Luiz Renato, que foi quem me convidou para estar aqui, a minha companheira Nicole, companheira de condição, e também a Sofia, todas nós três somos mulheres autistas. Vejam bem, existe a ideia de que o autismo é muito mais comum em meninos, e isso é um mito como tantos outros que existem sobre a condição. Graças à Lorna Wing, nós temos hoje um entendimento do que realmente é o autismo. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, tenho cabelos grisalhos, com algumas mechas loiras, precisando pintar. Eu uso uma roupa, um vestido de poá, muito bonito, que eu ganhei do meu marido. Bem, primeiro, eu gostaria de falar que a minha fala é sempre baseada no paradigma da neurodiversidade. Nós tivemos falas aqui importantes, porém baseadas no paradigma da patologia. Alguns termos que utilizarei serão diferentes dos termos que foram utilizados. por exemplo, eu não uso o termo TEIA, transtorno do espectro do autismo, ou pessoa com autismo, pois autistas ativistas pela neurodiversidade utilizam o termo pessoa autista. É como nós constamos de ser chamados. da mesma forma, eu não bato palmas, pois a maioria dos autistas tem hipersensibilidade sensorial, auditiva. As palmas que utilizamos para respeitar esta questão são as palmas das pessoas surdas. políticas. Quando falamos de inclusão, nós devemos falar primeiramente do entendimento da condição da pessoa que está sendo incluída. Quando olhamos para o autista pelo paradigma da patologia, nós vemos algo completamente diferente do que a realidade é. O que é o paradigma da patologia? É a crença que a pessoa com deficiência deve ser consertada para estar no mundo. E quando ela não tem este conserto, entre aspas, é uma pessoa que deve ficar excluída da comunidade. É o que acontece em geral com autistas de suporte de nível 3. É uma discriminação relacionada à deficiência. proibida pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que, no Brasil, tem status de norma constitucional. Vejam, eu sou uma mulher de 50 anos. Eu tive meu diagnóstico com 47 anos de idade. quando se fala das minhas condições coexistentes, não há que se falar de comorbidade, pois comorbidade significa doença com, e se autismo não é doença, não há de se falar em comorbidade. Eu tenho, passei uma vida sem nenhuma adaptação. vocês podem dizer que eu superei a minha deficiência, mas eu tenho hoje depressão refratária, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, e não porque veio associado, mas porque eu vivi 47 anos com masking, ou seja, tentando fingir que eu não sou quem sou. Para chegar num ponto, igual um texto de um livro que eu li, que eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dos atores, que eu olhava para mim no espelho e não sabia quem eu era. Quem sou eu? Ninguém sabia. O diagnóstico foi norte, foi libertação. Falo sobre isso no meu TEDx. Silêncio, por favor. Obrigada. Eu falo sobre isso no meu TEDx, o Talk que está no YouTube, quem quiser ver, sobre o autismo em mulheres, sobre como a ciência prejudicou mulheres o tempo inteiro ao negar a gente as diferenças de gênero existente entre nossos corpos e os corpos masculinos e que fizeram que muitas das nossas condições ou mesmo doenças fossem desprezadas porque só o corpo masculino era estudado. Da mesma forma, o autismo em meninas, ele se manifesta de forma diferente do autismo em meninos. Se você estuda um menino autista, você não conhece uma menina autista. Se você conhece um autista com deficiência intelectual, você não conhece um autista sem deficiência intelectual. E não existe os autismos. Existem os autistas. Cada vez mais eu tenho a ideia de que a gente não precisa de um mês de conscientização. A gente precisa de um mês de aceitação. Porque nós, autistas, temos o direito de existir e de falar por nós mesmos, inclusive aqueles que não utilizam a fala. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, modelos de comunicação para autistas como o RPM, que tem como premissa a competência da pessoa autista. Não importa se ela usa ou não a linguagem falada, se ela tem epilepsia, se ela anda, se ela não anda. A premissa é sempre da competência plena. o que não acontece hoje na maioria das intervenções e dos locais que acolhem as pessoas autistas. Se você não acredita que uma criança ou um adulto pode aprender, não há modelo de aprendizagem que fará com que esse adulto ou essa criança aprenda. Eu tenho muitas coisas a falar, mas meu tempo é curto e eu acho que já estou tomando conta do tempo de todos. eu gostaria de dizer que não, a cor do autismo para nós não é azul. O símbolo do autismo nunca será o quebra-cabeças, um símbolo popularizado pelo Autismo Speaks, uma organização que muito mal fez aos autistas do mundo inteiro e que é rechaçada por ativistas do mundo inteiro. Ao contrário do que imaginam, existem autivistas de suporte nível 3 lutando em prol do paradigma da neurodiversidade, utilizando comunicação alternativa, porque falar não pode ser uma exigência, nós podemos comunicar de várias formas, os surdos mesmo sabem disso. nós não somos complexos, como diz o quebra-cabeça, não está faltando um pedaço de nós, nós não somos um cubo mágico, por favor. O autismo é muito mais simples do que vocês imaginam, nós só temos um cérebro que funciona de uma forma diferente do de vocês, e como diz Temple Grandin, que é uma das maiores especialistas no mundo de bem-estar animal e autista, o mundo precisa da diversidade de mentes e de corpos. Eu quero encerrar dizendo que, para mim, o modelo do paradigma da neurodiversidade é a única opção possível para termos inclusão de fato. assim como o fim do capitalismo também. E, como, parafraseando o feminismo, que diz que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente, o paradigma da neurodiversidade tem essa ideia radical de que pessoas neurodiversas são gente. Está bom? Obrigada. Muito obrigado, Adriana Torres. Palavras esclarecedoras, palavras técnicas e a franquiza da Adriana nos chamou a atenção. Muito obrigado, Adriana. Eu passo a palavra à Nicole Oliveira Rocha, a nossa estudante. Oi, eu sou a Nicole, eu tenho 15 anos, eu vou fazer minha audiodescrição, eu estou usando uma camisa, uma, uma blusa preta, sem manga, um brinco de borboleta e eu tenho o meu cabelo loiro escuro que cobre o brinco e eu eu sou branca. É, é isso. Eu estou sentada numa mesa junto com todos eles que já falaram. Eu sou autista, eu tenho 15 anos, mas eu só fui diagnosticada ano passado, então eu acho que eu estou aqui para provar também, né, esse fator do diagnóstico tardio. Assim como a Adriana, ela foi diagnosticada muito mais tarde do que eu, mas eu também tenho vários fatores, várias, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, tudo isso por consequência também do meu diagnóstico tardio e das adaptações que eu tive que fazer por ser uma mulher autista e conviver em sociedade como todo mundo, né? Eu sempre, assim como eu acredito que a Adriana tenha vivido isso também, eu sempre tive que me adaptar de todas as formas à comunidade neurotípica, eu sempre tive que agir como eu não sou por causa de exigências que não fazem parte do que, como eu penso, e isso, por incrível que pareça, isso dói, e isso tem consequências muito graves para o psicológico das pessoas neurodiversas. assim como a Adriana, eu também acredito que a cor do mês de abril e do ano todo, eu acredito que não tenha um abril azul, mas que tenha um ano colorido, porque a gente não, a gente, a ideia de que o azul é a cor do autismo, ele também foi popular, ela também foi popularizada pelo Autism Speaks, que é a mesma que ela falou do quebra-cabeça, porque só os meninos eram estudados, então só os meninos tinham autismo. Eu acho que não só o autismo como o TDAH, todas as neurodiversidades presentes na nossa comunidade devem ser devem ser respeitadas e aceitas de uma maneira, o ano inteiro, não só em abril, não só agora, não é um momento de conscientização se as pessoas não estão conscientes disso. Bom, eu estou aqui para falar, mas também para ouvir todo mundo, e é isso, eu não vou me prolongar porque eu não sei mais o que falar, a Adriana falou por mim e por todo mundo. Ela fala muito bem. Nicole, parabéns pela sua fala, você vê que você se declarou autista, mas está muito preparada, totalmente incluída na sociedade, isso que nós queremos, que todos os autistas participem de uma sociedade como todos nós. muito obrigado pela sua juventude, pela sua inteligência. Passo a palavra a Renato Guimarães, LOF, da Câmara Técnica de Autismo do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Obrigado, doutor Maurício, pela palavra, obrigado a todos aqui, todas da mesa, muito obrigado por vocês também estarem perto e nos ensinando a cada dia a como lidar, a como fazer, porque reconheço, nós precisamos aprender muito sobre a pessoa também, a pessoa autista. Estou aqui falando em nome também do doutor Anderson Coelho, que é o presidente do Crefito 4, nós somos hoje algo em torno de 46 mil profissionais em Minas Gerais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ano passado, eu estive no Congresso numa briga incansável contra os planos de saúde, para que a questão do rol da ANS, a gente conseguisse introduzir tratamentos que são necessários para a pessoa autista no rol de procedimentos da ANS, então a batalha que foi travada desde a decisão do Superior Tribunal de Justiça até a gente conseguir a lei que foi assinada pelo presidente em exercício Jair Bolsonaro. Então estive participando e a gente conseguiu um avanço significativo em todas as possibilidades de tratamento para pessoal autista dentro do rol de procedimentos da ANS. Isso também foi uma função do próprio Conselho de Fisioterapia, através da figura do Dr. Anderson Coelho e do presidente do CONFITO, que é o CONFITO, que é o Conselho Federal. Bom, eu queria trazer algumas informações também com relação ao próprio Conselho e às duas o que nós estamos fazendo com relação à pessoa autista. Primeiro encontro de mineiro de fisioterapeutas para pessoa autista, agora, no meio do ano. Nós teremos também um fórum de prerrogativas e práticas científicas da terapia ocupacional, evidências sobre a pessoa autista, então, isso sendo feito também pelo grupo dos terapeutas ocupacionais. Bom, já foi apresentado aqui, mas eu quero novamente destacar um dado de prevalência nos Estados Unidos, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse dado, ele agora de 2023, já foi apresentado pela nossa colega de mesa do Centro de Controle de Doença e Prevenção nos Estados Unidos, principalmente pensando na pessoa autista. Nos dados que foram publicados agora em 2023, quer dizer, não tem um mês, foram coletados em 2020 em crianças autistas de oito anos de idade, nós tínhamos a cada grupo de 36 crianças de oito anos uma criança autista, pessoa autista ou criança autista. Em 2021, dois anos antes, nós tínhamos um para 44, em 2020, um para 54, em 2018, um para 59, em 2016, um para 69, em 2014, um para 68, em 2012, um para 88, em 2010, um para 110, e quando isso começou a ser coletado, em 2004, era um para 150. É claro que muitas coisas aconteceram, nós temos dados aqui americanos, mas o Brasil é muito deficitário nisso, muito ruim nessas questões. Nós precisamos avançar e coletar esses dados da pessoa autista aqui para que a gente possa criar políticas públicas, tanto na Assembleia, através dos nossos deputados, mas também do nosso governador, do presidente, do deputado, enfim. Então, precisamos ter dados até para saber lidar com essa situação, e no Brasil isso é muito ruim, isso é precário, isso é lastimável, isso tem que mudar. Nós precisamos ter dados e dados confiáveis, como os Estados Unidos têm feito. Mas o fato que aqui eu quero destacar é o que tem feito, o que tem aumentado. É claro que as formas de diagnóstico têm sido melhoradas, sim, claro, sim, tem sido feita. Agora, nós temos dois fatores que nós estamos monitorando e estudando que ninguém fala deles. Que ninguém fala deles. Ninguém quer falar da alimentação. Nós temos um grande problema, e eu estou dando dados científicos aqui também, nós temos um dado importante que é um dado da alimentação. O que nós estamos alimentando atualmente? É totalmente diferente daquilo que nós alimentávamos, os nossos avós alimentávamos há 100 anos atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem dados consistentes falando o seguinte, o nosso cérebro, o nosso segundo cérebro é no nosso intestino. E se é no nosso intestino, é lá que são produzidos os neurotransmissores. É lá que são produzidos os neurotransmissores que atuam no cérebro. E se nós temos um processo, um processo de toxicidade alimentar, porque nós não temos enzimas para degradar substâncias que são introduzidas no nosso organismo todos os dias, refrigerantes, hambúrguer, salgado, e assim, assim. Nós começamos, nós começamos, eu peço que o pessoal da neurodiversidade respeitem também, por gentileza, uma falha, uma argumentação técnica, científica. Ok, obrigado. Bem, então, o que acontece, de uma certa forma, nós temos esses neurotransmissores sendo alterados, é um processo de mudança dessas configurações dos neurotransmissores, e eles agem de uma forma errada, e muda, existe um processo disfuncional, isso acontece através da nossa digestão. Bom, e esse fato se dá durante o tempo, quer dizer, isso vai acontecendo em gerações, e isso tem mudado um pouco a nossa configuração genética. E o outro fato também importante é com relação à questão específica do uso de telas por bebês, por crianças. Nós temos uma situação também muito complicada no uso de telas precocemente, onde o nosso cérebro está ainda em construção das suas sinapses. O cérebro ainda é muito imaturo para suportar a quantidade de informações que os bebês estão tendo. Então, isso também pode criar, numa fase de primeiro, segundo ano, uma disfunção importante das suas conexões, dos seus circuitos, e isso depois traz os grandes prejuízos, tanto na parte de comunicação, de interação social e outras situações. Então, nós estamos trazendo aqui informações técnicas com relação a alguns problemas que são tecnicamente demonstrados no mundo sobre essa prevalência nessa questão da pessoa autista, principalmente dessas causas. É claro que tem situações também genéticas que devem ser também analisadas. Então, a gente precisa aqui pensar sobre as políticas públicas para enfrentamento dessas situações. Um outro dado também importante que a gente tem aqui científico é que a maioria das mães de crianças autistas geralmente interrompe suas atividades remuneradas e se dedicam exclusivamente ao cuidado dos filhos, porque a maioria dos pais, a maioria dos pais separam. É os dados que a gente tem visto. Outra situação, 55% das pessoas autistas apresentam dificuldades cognitivas com QI abaixo de 85. são dados americanos importantes. Os dados também mostram que 49% das pessoas autistas moram com suas famílias, 27% moram em instituições e somente 14% dos adultos autistas têm alguma ocupação remunerada. Isso traz um prejuízo importante, significativo para as famílias, para as pessoas autistas, porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E o problema não é delas, o problema é do Estado, o problema é nosso, como comunidade científica, como grupo de pesquisadores, porque nós criamos barreiras que impedem a plena participação da pessoa autista na sociedade. A barreira é feita por nós, nós que criamos, e é extremamente importante eliminar essas barreiras. E, por último, eu quero destacar aqui algumas ações que estão sendo feitas com relação ao próprio Conselho de Fisioterapia, a criação do Instituto de Neurociência, Cognição e Educação Inclusiva, com estudos avançados já na área também da pessoa com deficiência, em especial da pessoa autista. A construção de modelos de intervenção terapêutica brasileiros. A parte específica de modelos educacionais de ensino para tentar eliminar as barreiras que impedem as pessoas com deficiência de ter acesso à educação. Um apoio de programas para os pais, principalmente pensando em crianças menores, em bebês, e a idealização e o início das obras do primeiro hospital, primeiro hospital de referência à pessoa autista da América Latina. Esse hospital estará sendo aberto no ano que vem na região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Ribeirão das Neves. Então, eu finalizo aqui minha explanação e agradeço pela oportunidade aqui em nome também do Crefito. Agradeço ao doutor Renato Guimarães e parabenizo pela fala muito técnica, muito esclarecedora, viu, doutor Renato? Obrigado, viu? Pela ordem, deixa eu fazer uma intervenção pela Defensoria. Primeiro, eu queria cumprimentar a Meire, da Galeria Alt, que está aqui, enfim, a parceira dentro dessa atuação ligada à pessoa autista. A gente está com uma programação em terça, né, Meire, nesse mês. Porque eu acho necessário um contraponto às falas, e nós estamos em uma audiência pública, a Nicole, ela pediu a palavra, se a gente já puder passar, já que todas na mesa já falaram, enfim, a oportunidade, oportunizar a fala da Nicole neste momento, por favor. Eu já estive na Defensoria Pública, eu já participei de dois debates, esse é o terceiro, eu acho, foram dois, e esse é o terceiro, tenho quase certeza. E eu acho, e nos outros dois tiveram sim falas capacitistas, mas eu acho que agora superou. Eu realmente, eu, olha, eu acho que uma autoridade não deveria falar sobre autismo de telas, porque, primeiramente, que não é um dado científico, eu acho que eu falo por todas as pessoas da neurodiversidade, e eu me senti extremamente ofendida com a fala do senhor Renato, o Renato não, é Renato, é outro, é Renato, do senhor Renato, porque eu, novamente, a gente foi, os autistas foram colocados como, o autismo foi colocado como doença, em outra fala, novamente foi colocado como, o autismo foi colocado como doença, como uma coisa a ser curada, como uma coisa, como um fardo da sociedade, porque a gente não, porque autistas não trabalham, novamente. Então, eu acho que foi um desferviço, muitas partes, não descarto totalmente a sua fala, mas a maioria dela foi um desferviço para a comunidade autista e para a comunidade neurodiversa no geral. Eu peço desculpas. Se eu puder também comentar, por favor. Não, rapidamente. Não, eu, na verdade, estou trazendo dados que são dados científicos, a questão do uso de tela precoce na criança tem trazido um desarranjo importante na circuitaria. Esses dados estão à disposição e a gente pode repassar para também comunidade neurodivergente. Tá bom, agradeço a fala da Nicole. Nós estamos aqui praticamente em um debate. Então, a gente tem que ouvir aquilo que gosta e o que não gosta. O importante é que a gente aprenda e ganhe bastante com essa discussão. Tem coisas que às vezes nem sempre a gente gosta de ouvir, algumas verdades às vezes machucam, mas acho que tudo é importante aqui nesse momento interessante de debate, esclarecimento dessa deficiência, vamos dizer assim. Presidente, pela ordem, mais uma vez, desculpa as intervenções, mas só para finalizar que a Adriana, ela pediu a palavra também, no mesmo tratamento com a Nicole, se ela puder fazer as considerações dela. Não, pode. Doutor, nós estamos iniciando aqui agora os debates, inclusive tem pessoas inscritas, Adriana também, mas pode começar por você, Adriana. Seria bom, porque ela já está na mesa. Pode, pode, pode. Por favor, por favor. Uma palavra, então, Adriana, pode. Assim como a Nicole, eu estou extremamente ofendida, mas não somente ofendida, eu estou pasma, chocada que dados que não têm comprovação científica sejam colocados como se tivessem. Já está mais do que provado e que, se você for conversar com verdadeiros especialistas na área, já está mais do que comprovado que o autismo é genético. Não existe autismo de tela. Pode, sim, haver qualquer questão em relação a crianças que ficam muito tempo na tela. Eu sou autista, não existia tela quando eu era criança. Por favor, não existia alimentação, fast food quando eu era criança. Autistas existem desde que o mundo é mundo. Eu gostaria que vocês procurassem mais informações e menos achismos na internet. Claro, existem diversos artigos sobre tudo que você vai encontrar, porém, nenhum, nenhum, vai trazer realmente dados confiáveis a respeito para além daqueles que trazem sobre a genética. Existe uma pesquisa feita na Suécia que abarcou milhões de crianças. É considerada a melhor pesquisa sobre autismo do mundo, porque demorou anos e anos para que ficassem prontas. E essa pesquisa mostra que autismo é genético, que a incidência do autismo é de 1% e por que essa diferença com os Estados Unidos. Temos várias questões. Primeiro, nos Estados Unidos, o CDC, ele não faz exames nas crianças das escolas. Eles pegam prontuários, analisam esses prontuários e dizem, colocam lá se a criança é ou não autista. No caso da pesquisa da Suécia, não. Houve pesquisa presencial com todas as crianças que nasciam lá. Todas. No caso dos Estados Unidos, que é o grande capitalismo, lá, se o médico não coloca um laudo, olha, fulano é autista, a criança não tem acesso ao plano de saúde, ao seguro de saúde e às intervenções necessárias. É diferente. Aqui, se eu chegar no SUS, mesmo sem laudo, e falar, eu preciso de uma fonoaudióloga para a minha criança, porque ela não está falando, eles vão me arrumar uma fonoaudióloga. Lá, não. E aí, o que acontece? Na dúvida, o médico coloca lá, é autista. Por quê? Porque aquela criança está precisando de fono, aquela criança está precisando de integração sensorial. Então, as pesquisas do CDC não devem ser vistas como sendo a verdade mundial. E, com certeza, o Renato tem toda a razão. Nós precisamos de pesquisas no Brasil, porque o Brasil é um país completamente diferente. Existem outras questões relacionadas, mas eu sugiro a vocês que assistam a um vídeo do autor do Neurotribis, que é um dos melhores livros sobre autismo que existe, chama-se A História Esquecida do Autismo. Ele explica tudo isso. Autismo não é uma doença, autismo não é resultado de uma alimentação ruim, de glifossato, de passarinho azul cantando quando ficamos grávidos. Meu filho é autista, por isso eu fui diagnosticada, porque, se não soubesse disso, eu jamais teria sido diagnosticada. E assim está acontecendo com várias e várias pessoas adultas. Por favor, não vamos jogar fora o paradigma da patologia. Vamos jogar fora essa ideia de que nós precisamos ser conceitados ou que somos o mal da humanidade. Quando alguém fala para mim que autistas surgem por conta de glifossato ou qualquer outra alimentação ruim, sabe o que eu imagino? que vocês nos odeiam. Vocês nos odeiam. Porque nós existirmos é um problema sério para vocês. Então, precisa arrumar uma causa. Nossa, tem muito autista no mundo, que coisa horrível. E eu vou te dizer, o problema do mundo é o neurotípico. É o neurotípico que se acha. Porque é o neurotismo que criou o capitalismo, que criou a exclusão da maioria das pessoas para que uma elite possa comandar. Pessoas negras, pessoas indígenas, todas nós, LGBTQI+, todas nós estamos jogadas num canto da sociedade excluídas para que uma turminha pequena de homens héteros, cis, brancos, europeus, possam exercer o seu poder, a sua ganância. Autistas existimos desde que o mundo é mundo. Nós nascemos, crescemos e morremos autistas. E, graças a nós, muitas das tecnologias que vocês usam hoje existem. Muitas das artes que existem hoje vocês admiram e apreciam. Respeitem as pessoas autistas. Agradeço a fala da Renata e a Previdência. Agradeço todos os convidados, palestrantes, pelas informações prestadas e dá início aos debates. todas as manifestações deverão ser feitas utilizando-se o microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa para efeito de gravação desta reunião. Com a palavra, o senhor Herbert Fernando Matias de Oliveira, diretor de extensão da Universidade Federal de Viçosa. Por favor, senhor Herbert. Boa tarde, presidente, nobre deputado, doutor Maurício, na qual cumprimento as demais autoridades da mesa. Em nome do meu amigo Aelto Aleixo, cumprimento as demais autoridades e as pessoas presentes aqui nessa audiência. Primeiramente, gostaria de parabenizar esse momento e gostaria primeiro de me identificar. Meu nome, como foi dito, é Herbert Fernando, sou ex-prefeito da cidade florestal, sou ex-presidente da Associação de Pais e Amigos e dos Excepcionais também do município, a PAI, e hoje exercendo o cargo de diretor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal. Florestal é uma cidade pequena de aproximadamente 7.500 habitantes, pertencemos à região metropolitana de Belo Horizonte, estamos a 60 quilômetros aproximadamente aqui de Belo Horizonte, e eu vim aqui para dizer o seguinte, representando a academia, a Universidade Federal, onde nós teríamos a obrigação de entender tudo o que acontece através da sociedade, porque nós estamos vinculados em três eixos, ensino, pesquisa e extensão. E quando nós dissemos que nós estamos lá, dentro da academia, dentro de onde deveria ter todas as situações para que nós possamos discutir assuntos tão importantes como esse, eu posso dizer como professor que nós temos até a vergonha de dizer que nós temos muito, mas muito a aprender. A universidade, até pouco tempo atrás, era o âmbito de conhecimento, lá se produzia conhecimento e passavam as informações. Nós estamos muito aquém disso, e a extensão vem para dizer que o conhecimento está lá fora, porque hoje nós não sabemos o que acontece quando nós estamos em uma sala de aula, talvez nós não saberíamos como definir algumas ações, algumas situações. então nós estamos aqui realmente para aprender. Colocamos o campus de florestal à disposição, a universidade precisa fazer isso, nós temos que ter esse respaldo da sociedade, mas nós precisamos ter o que levar esse conhecimento adquirido lá fora, produzir dentro da universidade e retornar à sociedade como um todo. Então, obrigado por esse momento, obrigado por aprender, obrigado por estar aqui colocando à disposição, porque nós precisamos fazer isso, e aqui eu destaco, nós temos o Alisson Vinícius, que é atual presidente da PAI de Florestal, e é uma prova viva disso, ela é ex-assistido da PAI, e ele está no seu, eu vou dizer, no terceiro mandato eleito, ex-aluno, assistido, presidente, fazendo o bem trabalho. se ele não tivesse essas condições, não estaria no seu eleito pelo terceiro mandato. Então, muito obrigado, estamos à disposição de vocês, obrigado, doutor Maurício, e o senhor, e aqui pedindo um pouco de licença aos demais, o senhor me faz acreditar mais nos políticos, porque, quando a gente coloca, claro, as leis em primeiro lugar, mas o coração junto a elas, a gente consegue ver que ainda nós temos a esperança que vai dar certo. Obrigado, pessoal, um abraço, estamos à disposição. Obrigado, professor Herbert, ex-prefeito de Florestal, se mostra um homem muito preparado. Muito obrigado mesmo. Professor, com a palavra, professor Alisson Vinícius Pinto, presidente da PAI de Florestal. Boa tarde a todos. O presidente da mesa, o cumprimento a todos vocês, e o povo aqui também, Deus abençoe a todos. E o presidente da mesa começou a entrar com muitas coisas provocantes, e a mesa foi totalmente provocante dentro da gente, com vontade de parar e deixar a gente falar, porque eu sou uma pessoa com deficiência, intelectual, como o Herbert colocou aqui. A Darcy me ensinou uma coisa. A gente precisava de funcionalidade no nosso dia a dia. O Alisson é uma pessoa que não era nem grave, nem leve. É a coluna do meio. O Alisson aprendia X. Por isso que hoje a federação é uma provocação muito grande, porque eu desafiei muitas, muitas, muitas barreiras na minha vida. Então, eu falo o seguinte, a gente tem que começar daqui para frente a enxergar a possibilidade, a provocação. Por isso, nós estamos sentindo falta da fono, na minha parte já não tem fono, porque a gente não chama, mas não tem profissional qualificado lá hoje. A gente está com falta de T.O. também no mercado. Então, isso, acho que tem que rever, repensar o porquê, é salário, qual o motivo, porque isso faz parte da nossa vida. Comecei a falar com 12 anos, comecei a gatinhar com 7 anos. Dentro da fala de você, sobre o mercado de trabalho, aproveitando que o Herbert já falou que foi prefeito, na época dele e o Serginho, que entrou com uma proposta na cama sobre o mercado de trabalho. Sem ferir a lei federal, a gente criou um galhinho a mais lá dentro da lei, que é o surdo, o cego, o cadeirante, tem uma mente muito boa, conservada para um debate ali, para um cargo daquela área X, certo? O deficiente intelectual em uma prova dessa, a chance dele é quase zero por cento, ou zero realmente, por cento dele passar naquela vaga. Certo? O que a gente fizemos? Criamos um galhinho, aumentando mais uma vaga na lei municipal. Verdade, perfeito? Então, é isso, nós temos que criar alguns arranjos, algumas normas para facilitar a qualidade de vida. E, dentro disso, eu fui funcionário público, eu sou funcionário público, concursado dentro da lei da pessoa com deficiência, que o doutor Eduardo Barbosa, na época, criou a lei. Eu entrei, na época, na lei nova. E, como o mercado de trabalho me fez crescer a chegar a ser presidente de uma pai, de ministrar uma empresa e de ministrar uma casa-lar. Então, isso tudo tem um peso muito grande, um fardo muito grande. Entende? Então, a gente vai crescendo, a gente vai ter uma visão muito maior. Então, eu peço a vocês, Darcy me ensinou uma coisa, tem um ratinho que não tinha nada. Aqui, nesse ratinho, não tinha nada. Aqui, o ratinho tinha tudo. Tinha casinha, tinha uma coisa popular, tinha tudo. E esse ratinho, ele ia desenvolver? Não, porque não tinha estímulo. Não tinha ninguém a acreditar-se. O professor, na sala de aula, não adianta você pôr lá a lei, ele lá, está lá, você pôndo, no cantinho, fazendo de conta que está aqui ensinando. Eu tenho que acreditar no indivíduo, na pessoa, no ser que está ali, ou algo a mais. Se eu acredito naquela planta, que eu vou pingar uma gota d'água, ela vai ser uma planta linda, eu vou investir naquela planta linda. Ela vai dar uma planta linda. É isso. Aí, aquele ratinho que tem casinha, que tem os brinquedos, tem tudo, é inteligente. Certo? É isso que nós precisamos. É isso. Viu? É isso que eu venho que agradecer a vocês, essa oportunidade de espaçar um pouquinho, porque eu tinha muito mais coisa para falar. Muito obrigado. muito obrigado. Um prazer ouvir o nosso Alisson. E a gente percebe o seguinte, que as pessoas precisam ser motivadas. Ele falou a termo certo. A professora, a diretora da PAI, viu, dona Regina? Tem que motivar o aluno para ele saber que ele pode crescer e chegar onde chegou. Esse nosso amigo aqui que deu um show aqui na sua palestra. Exemplo espetacular. Eu quero convidar aqui a Cristiane Campanane Pereira, filha do nosso amigo prefeito Adonis, lá de Joatuba. Cristiane, com a palavra. Boa tarde. Eu sou Cristiane, sou lá de Joatuba, sou secretária municipal de esporte e cultura e também sou mãe de uma criança autista de cinco anos. Uma filha com TDAH também e, recentemente, meu filho também foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O do meu filho é do tipo combinado, que é o desatento com a hiperatividade e da minha filha do tipo desatento. Eu fui diagnosticada também com TDAH aos 37 anos, ao observar os meus filhos e perceber e justificar todas as minhas dificuldades, desde criança, adolescente, minhas dificuldades acadêmicas, minhas dificuldades de interação social, a de falar em público e olhar para vocês, por exemplo, que eu não estou conseguindo. E o meu apelo é que, igual, por exemplo, foi falado aqui hoje sobre as mães de autistas que estão envelhecendo e, depois que a gente parte dessa, com quem os nossos filhos ficariam. mas eu acho que, antes de preocupar com as mães que estão envelhecendo, quando elas serão daqui para a frente, daqui anos, o que foi a minha maior dificuldade quando eu tive o diagnóstico do meu filho, porque eu comecei a pensar 20 anos daqui para a frente e aí eu desenvolvi uma ansiedade, entrei em uma depressão por conta de 20 anos na frente, não pelo que eu estava vivendo hoje. são políticas voltadas para nós, mães, porque a aceitação é difícil, as mães também precisam de um psicólogo, mas os nossos filhos estão resguardados pelo lado de autista, que bloqueou hoje, a gente entra na ANS, passa o protocolo e eles liberam. Mas para nós, para as mães que não têm o diagnóstico, elas vão ficar limitadas a 10 sessões de terapia no ano? Então, eu acho que fazer por nós, mães, é fazer por eles. Nós precisamos. Porque a gente chora escondido quando a gente vê aquele olhar, aquela repreensão. Eu, recentemente, eu estava em uma clínica passando mal com o meu filho que estava passando mal, ele fazendo a pirraça para a sociedade e realmente a pessoa virou para mim e falou assim, menino, você é muito bonito para estar fazendo essa pirraça. E eu falei, o meu filho não está fazendo pirraça, meu filho, eu sou autista. aquele silêncio geral. Então, é isso. Nós também precisamos disso. E o TDAH aqui, estou influenciando, estou perdendo um pouco o raciocínio. Mas uma coisa que eu queria dizer, também, pelo ocorrido aqui hoje, é que antes de ser uma mãe, antes de estar inserida nesse contexto, no autismo, no TDAH, eu também sou como qualquer outra pessoa que não tem tanto conhecimento. E eu, como mãe... Desculpa. Só finalizar. Eu, como mãe, decidi estar aberta para construir e desconstruir conceitos. Então, tudo que nesse momento chega para mim é válido. Mas aí eu corro atrás, eu estudo, eu quero pedir desculpa porque eu aplaudi na hora que ele falou da alimentação, mas é porque é uma coisa que eu estou construindo e desconstruindo ainda também. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane. A Cristiane se mostrou aqui uma verdadeira oradora, vai ser a futura prefeita de Uatu. Então, Cristiane, você está preparada assim, viu? E não fica sofrendo antes da hora, não. Deixa para daqui 20 anos, Cristiane. Eu convido a Fabiana Silva para fazer uso da palavra por três minutos. A Fabiana, acho que já se ausentou. Então, vamos à próxima. Maria Margarida Ferreira de Melo, mãe de autista da CENSA. Também, acho que não está mais presente. A Flávia Elisa Oliveira, professora gestora da Prefeitura de Contagem. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui como mãe de autista. Eu tenho muito orgulho de ser mãe da Nicole. Essa menina estudiosa, maravilhosa, entendida, e que vai mostrar para a gente que o autismo é uma condição do sujeito, mas que com terapia, com reconhecimento, com estímulo, muito obrigada, professor, com estímulo, eles conseguem conviver na sociedade e conseguem mostrar a capacidade que eles têm. Enquanto professora, eu atendo estudantes com todas as deficiências, mas eu tenho uma predileção pelos autistas. Não porque eu escolhi. Eu acho que é o coração aberto, eles chegam até mim. E chegam autistas, a maioria deles, com comorbidade da deficiência intelectual. Um terço dos meus alunos tem o autismo suporte 3 e a deficiência intelectual severa. Mas, ainda assim, o trabalho com eles funciona. E aí eu fiz minha inscrição por quê? Porque me interessa muito a equipe multidisciplinar em todas as escolas. E se nós viemos para o debate e essa casa, na pessoa do doutor Maurício, vai propor que a lei seja executada, então, o que me interessa muito, muito mesmo, é que tenha em todas as escolas, não só de contagem, eu sou de contagem, eu trabalho, eu moro lá, mas em todas as cidades, a equipe multidisciplinar. Porque nós, professores, embora tenhamos graduação, pós-graduação, às vezes mestrado, não podemos dar diagnóstico, porque não somos médicos. Apesar de identificarmos, na maioria das vezes, qualquer transtorno, nós olhamos para as pessoas e identificamos, mas nós não podemos diagnosticar. e essa equipe, para nós, dentro da escola, faria o nosso trabalho ficar mais fácil. Vou usar essa palavra, mais leve. Bom, isso eu disse enquanto gestora, enquanto mãe, enquanto professora. E, enquanto cidadã, eu vou dizer que, hoje, eu tive um exemplo que as pessoas têm que aprender sobre o autismo. elas têm que aprender muito sobre o autismo, porque tela não transforma ninguém em autista. Ninguém. Eu estou hoje com um neto de um ano e onze meses recém-diagnosticado. O meu filho não teve diagnóstico, ele tem 30 anos. Mas as características do TEA, ele tem. E aí, uma comprovação que o TEA pode ser genético. embora os estudos ainda não afirmem com veemência da genética, mas aí, se eu tenho um filho, uma filha, um neto, eu não vou buscar meu diagnóstico, não, embora eu apresente também características. Mas, eu acho que é isso. Vamos ao debate. E o nosso debate é trazer políticas públicas para atendermos bem os nossos filhos, os nossos netos e os nossos alunos enquanto professora, porque eu faço meu trabalho lá com muito amor. E espero que essa casa leve essa discussão para frente e que tenhamos a equipe nas escolas. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. E parabéns por você ter uma filha tão bacana como a Nicole, viu? Nossa futura promotora e defensora pública. Com certeza, vai chegar logo lá. eu passo a palavra a Meire Geraldo, neuro... Ah, musicoterapeuta. Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Meire Geraldo, musicoterapeuta e mãe também de uma criança com TEA, nível 3, autista severo, não verbal. Eu tenho muito orgulho dele. Aliás, doutor Renato, muito obrigada por ter me apresentado. eu criei a Galeria Alt por conta dele. O que ele aprendeu a tirar fotos e a filmar com o tablet dele. Muitas vezes, ele se comunica conosco através das imagens e filmes que ele faz. Ele traz frases para nós. É muito interessante. Mas hoje eu estou aqui. Eu gostaria de falar para vocês. Tem uma novidade que eu acho que vocês não viram. E eu gostaria de falar para vocês que a CADA, que eu faço parte também, que é a Comissão das Associações de Defesa dos Direitos Autistas de Minas Gerais, fez um levantamento agora para o mês de abril e apresentou no dia 18, agora de abril, na Prefeitura de Belo Horizonte, sobre saúde. Então, doutor Maurício, coloque também TO e musicoterapeuta, viu, na sua equipe, que a musicoterapia é uma atividade científica e ela é comprovadamente muito útil para os autistas aprenderem a comunicação e a interação social. E a TO também faz parte. Nós também estamos na luta da ANS para poder entrar no rol, para poder, os planos de saúde serem atendidos. Mas, voltando ao nosso levantamento de dados, que eu tenho para falar para vocês, foi um levantamento que 504 famílias de Belo Horizonte responderam. E a gente fez sobre saúde, perguntando para eles, por exemplo, quanto são atendidos pelo SUS. Dessas 504 famílias, 17% só são atendidas pelo SUS. Um outro dado também interessante, por exemplo, terapia ocupacional, apenas 17,86% são atendidas. E por aí vai. A maior parte de todos os tratamentos foram vistos, desde a parte de nutrição, fisioterapia, musicoterapia, psicologia, tratamento das famílias. Inclusive, também a pergunta, quem é o cuidador principal dessas 504 famílias, 461 são mães. Então, a maior parte é as mães e as mães precisam ser cuidadas. Então, eu acho que esse levantamento de dados está começando. E nós já temos isso e foi registrado no Fórum Central da Prefeitura para as pessoas com autismo. Eu espero que isso seja disponibilizado para todos. Inclusive, ofereço isso em nome da CADA, se essa casa quiser, que eu acho que é muito importante esse dado. Nós precisamos realmente de políticas públicas e de atendimento para essas crianças. E mais uma coisa que aconteceu ontem comigo, eu fui na farmácia comprar medicamento para o meu filho. E eu cheguei lá e eu vi as atendentes correndo para cá e para a filha, o que está acontecendo? É porque o seu médico deu remédio para três meses. E agora, a partir do dia 1º de maio, você só pode comprar para um mês. Vocês imaginem o fluxo dessas famílias dentro do SUS ou dentro de um consultório médico todo mês indo pegar receita para poder comprar um remédio controlado que a criança ou adolescente ou adulto precisa para ser usado. Então, eu peço a essa casa que olhe por isso, porque é uma coisa muito importante. Durante a pandemia, eles prorrogaram essa parte dos remédios controlados. Então, não estava tendo essa questão de mês em mês. Mas agora, a partir do dia 1º de maio, 2º do Gareia Pacheco, vai voltar. Então, eu peço que vocês olhem por isso também. Muito obrigada. Muito obrigada, Meire. Colocações importantes que ela fez. Meire, eu sou médico há muitos anos. Logicamente, que a gente receita o remédio controlado direto. Eu não sabia disso que tem de mês em mês. No mínimo, é seis meses. Não sei se é só na sua prefeitura. Precisamos questionar as leis municipais e os vereadores para que sejam questionados. Então, as filas do SUS vão ficar sobrecarregadas. Muita gente procurando receita. Sobrecarrega, não é? Pois é. É uma coisa que... Certo. Não é importante. Nós vamos ficar atentos e cobrar. Isso que você falou, a gente está tudo gravado na nossa reunião. Quando a gente fala de improviso, muitas pessoas, a maioria que falou de improviso, não saem palavras, às vezes, no momento improvisado. As palavras não são adequadas, não é isso que a pessoa quer escutar, mas a gente tem que aceitar. Essa é a realidade. O debate é isso, é para esclarecer, para nós aprendermos mais. Haja visto o que o presidente da República falou uma semana atrás, quando estava discutindo sobre o pânico nas escolas, ele disse que tem 15 milhões, 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, portanto, elas têm um parafuso solto ou não têm um parafuso que ia atacar essas escolas. Simplesmente um absurdo o presidente da República usar essa palavra, esse termo, se referindo aos deficientes neurológicos ou psíquicos. Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras, às vezes, acontece de improvisadamente, tenho certeza que o presidente não quis ofender as pessoas, mas ofendeu. Então, a gente tem que ter cuidado com a fala. Então, eu quero, eu acho que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, dos convidados, do público, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Muito obrigado a todos.